Um documento de mais de um século que reconstitui uma parte importante da história do cangaço brasileiro está sendo recuperado pela justiça de Pernambuco. Veja só, foi o primeiro caso em que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, apareceu como réu. O processo sobre o assassinato de um coronel do sertão pernambucano, em 1922, está sendo digitalizado para ficar à disposição de pesquisadores, estudiosos e todo mundo que se interessar pelo assunto. 1.400 páginas amareladas, fora de ordem e com as marcas de 101 anos de história. O processo, procurado por pesquisadores durante décadas, acaba de chegar ao acervo do Memorial da Justiça de Pernambuco. Estava com a família de um antigo juiz da cidade de Triunfo, sertão pernambucano. O documento reconstitui parte da história do cangaço e seu líder mais famoso, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esse processo é um marco na história do cangaço relacionado a Lampião, porque Lampião fazia parte do bando do senhor Pereira antes dele. E a partir desse evento, ele começa a sair do grupo do senhor Pereira e formar seu próprio bando, ser líder do próprio bando. O processo apura o assassinato de um comerciante influente do sertão do estado, Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, teria sido executado em outubro de 1922 pelo bando de Lampião, a mando de um coronel rival. O ataque ficou conhecido como o combate de Belmonte e teve muita repercussão na época. Lampião, aos 24 anos de idade, liderava o próprio bando pela primeira vez e se mostrava um estrategista. Invadiu o casarão de um dos mais poderosos coronéis do sertão na madrugada. Derrubou a porta a golpes de machado. O combate durou mais de seis horas. Envolveu pelo menos 60 homens e 40 deles eram cangaceiros. Cinco pessoas morreram na madrugada sangrenta. Dois cangaceiros e três policiais da volante. Força de segurança formada para combater os cangaceiros. O historiador Frederico Pernambucano de Melo é considerado a maior autoridade sobre o cangaço no país. Há mais de 60 anos, faz pesquisas sobre Lampião. Recolheu depoimentos de oito cangaceiros. Para o especialista, o processo joga mais luz num período turbulento da história do Nordeste. Quem domina pelo terror não pode ser bom. Lampião era um homem que não permitia de jeito nenhum traições. Tudo isso era punido severamente com a morte. Morte violenta, morte cruel. O cangaço é uma rebeldia irmã das tradicionais rebeldias brasileiras. O que é sempre bom lembrar, houve um Brasil que não se dobrou aos valores coloniais trazidos da metrópole portuguesa e se manteve irredento, por atitude ou por militância. E essa militância, muitas vezes, de arma na mão. O processo reuniu documentos ao longo de 13 anos e não chegou ao fim. 42 pessoas foram denunciadas pela justiça, mas não se sabe quantos réus foram julgados. Foragido, Lampião nunca sentou no banco dos réus. Pelo que nós vimos até agora, existem sim elementos que indicam a participação efetiva de Lampião nessa empreitada criminosa. Nós estamos intencionando fazer a digitalização e depois colocá-los à disposição de historiadores e de outras pessoas que tenham interesse. Isso, sim.